Vamos agora para a nossa capital, lá para Campo Grande, conversar com o nosso time de jornalismo lá da CBN. Isabela, minha querida, bom dia, seja bem-vindo ao nosso TVC agora. Eu sei que você vem chegando para falar da Covid-19 e também da dengue aí na capital, né? Isso mesmo, Rundi, bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. Essa é a nossa pauta de hoje. Começar falando, primeiramente, sobre os casos de Covid-19 em todo o Mato Grosso do Sul. Nós registramos, nas últimas 24 horas, 852 casos positivos. No total, desde o início da pandemia, já passamos de 340 mil casos notificados. Campo Grande, aqui a capital, segue como município com mais casos notificados. Foram 305 nas últimas 24 horas. Em Dourados, 62. E aí, em Três Lagoas, 57 foram os três municípios que mais notificaram casos nessas últimas 24 horas. Em relação aos óbitos, somamos mais 31 óbitos. Infelizmente, 8.431 sumatogrossenses já perderam a vida em decorrência de complicações devido ao novo coronavírus. 13 óbitos foram aqui na capital. E é importante destacar que, entre esses óbitos das últimas 24 horas, a maioria tinha algum tipo de comorbidade, como doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, obesidade e outras. E atenção também para a questão dos hospitalizados, que são as pessoas que estão ocupando os leitos em todo o Mato Grosso do Sul. São 703, sendo 315 pessoas em leitos clínicos e 388 em leitos de UTI. A macro região de Campo Grande tem 84% dos leitos ocupados, dourados 73 de Três Lagoas, 74. E a macro região de Corumbá, 67% dos leitos ocupados, os leitos disponíveis para quem está passando por esse tratamento da Covid-19. E, Rude, falando agora especificamente sobre a dengue, é notícia positiva. A gente sai das notícias sobre a Covid para dar algo também positivo. Em relação à dengue, em comparação com o ano passado, nos seis primeiros meses deste ano, Campo Grande teve uma redução de 80% das notificações de dengue. Até o final do mês passado, foram registrados 3.505 casos contra 17.531 casos de janeiro a junho de 2020. O mês que finalizou na semana passada também é o segundo, com o menor número de notificações dos últimos três anos, ficando atrás apenas de outubro de 2020. O município passou por duas epidemias de dengue seguidas, algo que até então não era registrado. As ações de combate ao mosquito aqui na capital contam com visitação domiciliar dos agentes de endemias, sendo que nos bairros com maior incidência de notificações, esses bairros recebem a aborrifação de inseticida, através do conhecido fumaci. Além disso, também há implantação do projeto Volbachia, que iniciou a segunda fase de soltura dos mosquitos com a bactéria na última segunda-feira. Dez bairros passam a receber esses mosquitos nesta segunda etapa, com o objetivo de fazer o controle da dengue, zika e chikungunha na capital. Ao todo, serão seis fases de implantação rude dos volbitos aqui na capital. Esses volbitos têm uma bactéria que, quando está nesse mosquito, ele inibe a transmissão da zika, da chikungunha e da dengue, além também da febre amarela urbana. Então, notícia muito positiva, serão seis fases no total, que passa por um estudo de caso da população, opinião da população, e depois, então, a soltura desses mosquitos, conhecido, então, como volbitos, que vão ajudar toda a população nessa luta contra o mosquito da dengue. Mas é também importante frisar que limpar todos os locais, aproveitar quem está ficando mais em casa, olhar para todo cantinho, ver se tem algum foco de mosquito, para a gente também não descuidar, não só da proteção contra a covid-19, mas, claro, contra a dengue.